Acende o incenso pra purificar E Nova Art Show? Ajeita um drink para nós tomar Acende o incenso pra purificar Ajeita um drink para nós tomar Uma música boa, uma rima tô Uma goma da hora pra comemorar Carro doando, perfume exalando Chegando nos panos, fechando a brindando Atraído por ela, mais bela, mais linda Olha, sedutou jeito de menina Tocar seduzente, cabelo no jeito Encontra as amigas para relaxar Vale perfeito, daquele jeito Ajeita o drink e a hora de brindar Porque é dia de estouro Tá tudo favorável A noite é uma criança E tá tudo liberado O clima envolvente Música que envolve a mente Um brinde a nossa noite Que acabou de começar É dia de estouro Tá tudo favorável A noite é uma criança E tá tudo liberado O clima envolvente Música que envolve a mente Um brinde a nossa noite Já acabou de começar Música que envolve a mente Música que envolve a mente Acende o incenso pra purificar Ajeita um drink para nós tomar Uma música boa, uma rima tô Uma goma da hora pra comemorar Carro doando, perfume exalando Chegando nos panos, festina brilhando Atraído por ela, mais bela, mais linda Olha, cê do todo jeito de menina Boca seduzente, cabelo no jeito Encontra as amigas pra relaxar Vale perfeito, dá aquele jeito Ajeita o drink e a hora de brindar Porque é dia de esdoro Tá tudo favorável A noite é uma criança e tá tudo liberado O clima envolvente, música que envolve a mente Um brinde a nossa noite que acabou de começar É dia de esdoro, tá tudo favorável A noite é uma criança e tá tudo liberado O clima envolvente, música que envolve a mente Um brinde a nossa noite que acabou de começar Som de black no beat Embaçado de verdade 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 Obrigado.